Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Motovlog aqui do canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui agora, desce o dedo no like, porque este aqui é o último rolê meu com a CB650R, uma moto da Honda que de verdade me surpreendeu muito, tá? Vou feitar o microfone aqui, certo? Me surpreendeu muito, né? Eu tô indo devolver ela lá agora na Honda, vou pegar outra moto, eu acho que eu vou pegar uma CB500 agora, então vai ser legal que eu vou ter um parâmetro bem legal pra falar com vocês dessas motos. E vou meter marcha, vou encontrar com o bobão lá, o bobão capaz de a hora que eu estiver saindo de lá, ele chegar, porque ele tá indo de carro, ele vai pegar uma CBR, né? Aí, enfim, se inscreve e desce o dedo no like, porque eu vou falar, essa moto aqui me surpreendeu, mano, eu não esperava que essa moto aqui fosse tão legal quanto ela foi aqui pra mim, tá? Uma moto da hora demais, ó, anda bem, certo? É o que eu falo, essa moto aqui, a única coisa que falta nela pra essa moto aqui falar que ela é 100% é um escape, mano, de verdade, é a única coisa assim, ó, se você acha que falta numa CB650R, um escape pra berrar mais pras pessoas te verem num retrovisor na estrada, né? Então, hoje eu consegui sair da AutoSuper, geralmente, às vezes, as motos na Honda, quem tá pegando pra mim é o boi, ele vai lá, busca, às vezes ele tá com um pouquinho mais de boa, aí ele vai e pega as motos pra mim, né? Os motokas veem a CB650 aqui, aí fica na minha cola aqui, acelerando, foda, os motokas são foda, ó, aí quer ficar postando corrida, tá ligado? Foda. É uma bosta, e eu como um bom piloto, né? Não deixo os motokas me passarem, na verdade é essa, né? Enfim, tome motoka, acelerou, pra caceta tomou um cacete aí, não adianta. Bom, aqui, fiquei preso. Aqui já era, fiquei preso. Enfim, eu vou falar pra vocês, dia, hoje foi, acabou sendo corrido, perdi alguns compromissos aqui, porque, é, foi aniversário do Gordo, Então, eu tinha marcado algumas coisas pra fazer a tarde, não consegui, tá? O Gordo, fazendo 31, acho que 31 anos, né? Tá velho já, hein? Tá ficando velho. Quando veio trabalhar com a gente, era um menino, moleque. Tinha 20 e pouquinho, engraçado, mó da hora, né? Da hora, o Gordo é gente boa demais, tá? Enfim, às vezes, a galera falou, puta, o que que você faz isso no áudio, né? Às vezes é a vibração da moto, tá, galera? Ó, é, antigamente tinha uma placa de pare aqui pra vocês, tá? Ou ainda tem. Essa é a preferencial de quem tá descendo aqui, mas, enfim, não vou discutir. Mas é da hora demais, né? Olha, eu vou falar. Moto é muito vida, velho. É muito vida. Quando eu chegar lá, eu vou mandar mensagem pro Lucas pra saber quanto tempo ele ainda demora pra chegar. Só pra eu ter ideia. Eu vou pegar a CB500, vou dar um rolezão pra casa de CB500. Tem algumas coisas pra gravar já pro final de semana. Vou adiantar meu conteúdo. Porque, vou falar, semaninha. Até que rendeu. Como a gente gravou no Cartódromo, o Cartódromo rendeu alguns videozinhos ali pra gente. Foi bom, entendeu? Aí os caras param aqui igual... Nem vou falar igual o quê. Pronto, já era, passei. Já era. Vamos passar aqui. Bando de nóia que agora tá ficando aqui nesse farol. Tá ligeiro. Já era. Bom, já vai abrir aqui. Fica espertinho, né? Não custa nada, né? Custa nada ficar esperto. Ficar esperto é de graça. Ó, aqui também agora é Bandeirantes, Berrine. Vou fazer o caminho que o Lucas me falou. O Lucas me falou um caminho da hora pra lá. Eu fiquei preso aqui, hein? Caceta, mano. Por que que não para essa porra pra lá? É, motoqueiro é chato. Fica reclamando de tudo, né? É, porra. Que custa, mano? Parar pra lá o bagulho aqui, ó. Isso, acho que eu vou ficar me espremendo aqui pra passar no meio desse caminhão aqui. Depois o farol abre ali, os caras me espremem. Ó, esse carro tá jogado pra cá, ó. Tá vendo? Esse carro, você pega essa Santa Fé aqui, ó. Ela tá meio apontada pro meio. Aí anda, me espremem, me machucam, quebra inteiro. Aí se o caminhão não passar por cima. Então, essa porra. Porra isso. Falta, o que eu falei que falta nessa moto e o Lucas também é um quickshifter. Tem que comprar, tem que colocar. Colocar um quickshifter nessa moto. É a única coisa que falta nela aqui pra ela ficar perfeita. Vai, irmão. Vai, vai. Vai. Já tá saindo, sai. Aí eu vou falar. Aí era nota 10. Então, 10, 10 nessa moto aqui. Ai, dai. Dá licença, pessoal. Dá licença. Dá licença. Licença que eu sou um motoqueiro que tem pressa. Quero chegar na Honda Rapidex aqui antes do bobão. Já pra resolver as coisas que eu tenho pra resolver lá. Depois ele chega lá, mano. Aí ele vai me ferrar. Cara, machucam. Tem alguém me ligando. Só porque eu tô na moto. Ninguém me liga o dia inteiro. Eu tô na moto, ninguém me liga. Enfim, tive que parar aqui agora pra atender uma ligação. Vai, vai, vai. O que que tá andando pra cá? O tamanho da faixa. Mano, os caras tão com essa obra aqui há dias. Dá mais trabalho fazer essa faixa reversível do que resolver o BO das faixas aqui, entendeu? Certo? Lá do outro lado tá com uma obra. Os caras não resolvem a porra da obra. Daí todo dia tem que fazer essa faixa reversível aqui. Tá uma zona do caceta aqui. Não sei qual que é o problema dos caras em resolver esse pepino aqui. Governo ou vou falar também, viu? Começa uma obra, não termina. Nossa, tá há semanas lá o bagulho quebrado. Eu passei com a Fabi aí já duas vezes e não tem ninguém mexendo na ropa. Certo? Enfim. É, correria. Bom, agora ainda vou ter que ir num cartório resolver um pepino. Certo? A galera que quiser ver um motovlog de Titanic da Honda. O vídeo foi legal pra caramba. Bombou aqui no canal. Clica aí em cima, assiste agora. Certo? Bom, tô indo lá pra Honda e ainda tem um chãozinho daqui lá. Quinta marcha, ó que da hora. Uma moto vem crescendo. E nem tô de cabo enrolado, hein? Tava tipo 15% de TPS. Bom, os caras aqui andam... Ainda bem que aqui agora na frente tem essa faixa de moto. Nossa, eu já passo esse parceiro aqui, porque daí eu já... Faixa de moto ali é nóis. Vai ter só um sadar novo aqui agora. Tem que ficar esperto. Aqui já tá ali na frente metendo um sadarzinho novo. Então, tem que ficar esperto. Vamos ver. Assim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 50 km por hora. Boa. Quarta, terceira. Bora. Galera. Essa faixa de moto que fizeram aqui em São Paulo é um dos melhores negócios que tem agora, mano. Na real. Isso aqui é muito, muito, muito bom, velho. Aqui é um adianto pra porra. O maluco andando ali é... Não respeitando a velocidade. Num lugar que tem o corretor. Errado ele não tá. Mas, porra. Tá andando no corredorzinho aqui, tá ligado? Aí, quando tem corredor de carro com motos, caralho, que daí realmente tem que andar devagar, ele anda milhão. Os caras me falaram também, os motoqueiros são uns bagulhos que não dá pra entender, mano. Aí, buzina, chuta retrovisor, reclama, chora. Enfim. Valeu, obrigado. Errei a buzina. Fui apertar a buzina, apertei a seta. Obrigado, moço. O cara já viu que eu tava vindo ali, já... Esses daí, pelo menos, são mais ligeiros. Vai ter outro radarzinho ali na frente. Já era. Bom, aí estamos aqui um amigo andando a 40. Não tá nem no 50, que é o permitido. Mas tudo bem, vamos, né? Fazer o quê? Não dá pra... Errado ele não tá, né? Se alguém errado aqui sou eu. Mas aqui nós já dá o cortezinho aqui, dá pra passar. Vai dar aqui de frente e aqui, ó. Bom, dá. Já era. Aqui, ó. Isso daqui, o Lucas vai perder... Sem brincadeira, eu vou chegar lá na Honda em uns 20 e poucos minutos. O Lucas, eu acho que ele vai perder uns 45 pra ir de cá. E ainda que, aparentemente, agora o trânsito pior parece que tá do outro lado. Não tá desse. Um cortezinho aqui no parceiro, então... Caramba. Loucura, hein? Ai, caceta. Passar aqui devagar, não é? Tinha um radar ali. Espero que eu tenha conseguido passar na velocidade certa. Bom que essas motos que tem ABS aqui agora, tudo, né? Você pode vir e ser chapuleta no freio. Mano, eu ia jogar na esquerda aqui, ia dar uma merda. O cara ali saiu, não deu seta, não deu pô nenhuma da saveirinha ali. Ia dar uma merda. Ia dar ruim federalmente ali. Galera, escreva depois aí nos comentários. Eu tô querendo trocar de capacete. Um capacete legal. Eu tenho um Shark. Paguei na faixa de um pau e meio ali e tal. Tô querendo pegar um capacete novo aí, um pouquinho mais legal. O meu já tá um pouquinho usado. Quanto cê acha? Quanto cês acham que vale? Dá uma ideia aí pra mim. De valor. Tá? Dá uma ideia aí. Porra, mano, eu vou sair de trás desses motocas aqui. Os motocas boroca. Caralho, andando a dois por hora ali, mano. Pô. Certo. Aí é foda. Ficar esperando. A filhinha indiana ali. Pô. Então, me dá umas ideias aí de capacete. O que tem de legal agora no mercado? Tô pensando em trocar o capacete. Tá, irmão. Opa, valeu. Obrigado. Porque, mano, dá pra ficar esperando, né? Mas outro radar aqui, ó, de 50. Todas essas porra não tinha aqui. Agora é um atrás do outro. Tá metendo um monte de radar aqui na bandeirantes. É Brasil, né? O país que quer ganhar dinheiro punindo as pessoas. É isso. Radar pra caceta. Se aqui tiver vazio, se você estiver andando a 55 por hora, que você não tá colocando a vida de ninguém em risco, você toma uma multa. Entendeu? E o governo arrecada. Aí você fala assim, não, beleza, o governo arrecadou. Porque imagina o que você deve estar arrecadando numa avenida desse tamanho aqui. Você vai passar aqui duas horas da manhã, andando a 50 por hora. Vai sim. Aí você toma uma multa, você fala, não, pelo menos o dinheiro, né, foi... Voltou aí, né, pra... Pra benefícios, né, nas ruas e tal. Blá, blá, blá. Voltou porra nenhuma, irmão. Os caras meteram a mão em tudo e já era, velho. Sobrou porra nenhuma. Enfim, sei lá. Não dá pra... Entender qual que é a lógica aqui do Brasil, velho. O bagulho é muito doido. A gente fica esperando que as coisas, né, voltem. Você vai lá, beleza, tomei uma multa, tudo mais, pá, né. Não esquece. Não adianta, não serve pra nada. Aqui aconteceu algum bagulho, hein. Ou vai acontecer. Horário bom, hein, pra vocês fecharem aqui, hein. Por nada, não. Horário bom, 5 horas da tarde, daqui a pouco. Isso aqui vai ficar o caos. Imagina, uma faixa a menos. Aí, meu, os caras ainda jogando os carros aqui pra cima, né, na faixa da esquerda, que daí vai vir pra cima da faixa de moto. Esse motoqueiro vem a milhas. É que eu tô dando azar aqui. Tô pegando uns caras mais pá devagar, né. Mas, mano, geralmente os caras tão a milhão. Pô, o freio dessa moto é muito bom, velho. Me surpreendeu o conjunto geral dessa moto. Mano, sério. Vocês não têm ideia, mano. Às vezes tem que dar um... Tec, que às vezes... Às vezes ela fica meio chateada de entrar no neutro. Aí você, ó. Ó, tá vendo? Ela não entra no neutro, ela pula. Ela fica meio... Aí, agora foi. Estranho. Puta merda. Saí de trás de um, peguei outro aqui. Não dei sorte. Ai, meu Deus. Já tava lá na ronda, viu? Falar pra vocês que essa hora aqui já tava lá na ronda. Então, aí falando do negócio de capacete. Ó, o capacete que eu quero é... Com a viseira, obviamente. É... Então, esse aqui eu tenho. Aí, escamoteável ou não? Escamoteável. Se ele for... Se não fizer muito barulho de vento. Se fizer muito barulho de vento, aí não. Né? Escamoteável, às vezes, é bom. Você quer... Não, eu só abri ele aqui e tal. E aí, ó lá. Começou aqui as horas. Caralho. Nossa, meu Deus do céu. Caceta, hein, mano. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. O mundo sabe pra onde vai ficar. O Motoka fica louco. Esse Motoka fica todo doido. Mais um radar aqui. Vocês viram quanto radar tem nessa avenida, velho? O bagulho tá surreal. Agora, todo mundo aqui tem que entrar. Começar os Motoka, tudo começa a entrar pra direita. Porque aqui na frente, é... Pra quem vai pra esquerda, é Marginal Pinheiros. E na Marginal é proibido o moto. Né? De final de semana, até pode motos acima de 500 cilindradas. Mas... É... Você cai direto na pista expressa da Marginal, né? Na verdade, na Marginal pode. O que não pode é na pista expressa. Ó os caras aqui, ó. Ó como é que os caras tão parando. Porra. O tamanho do espaço que tem, os caras param de qualquer jeito. Os caminhãozinhos, porra. E tô descobrindo que eu tô ficando um motoqueiro estressado. Um motoboy estressado. Ó, o maluco vem aqui na faixa de carro. Ó, o farol já fechou, mano. Porra. Caralho, hein. Vai passar? Vai, já passou? Top. Boa. Vai, vai. Já passou, já passou. Vai, já passou, irmão. Ó. Tirou carta ontem isso aí. Aí já deu pra perceber. Aí tá andando de garupa. Garupa é corajosa, mano. Nessa hora eu falo. As garupas são treta, malandro. As garupas são treta. Agora eu já tô aqui na... Na berrine. Eu vou pegar a berrine. Entro lá perto do shopping. Mano, alguém não para de mandar mensagem. Deve ser o George. Não é possível. Não, não é. Agora não é. Porra. Ai, caceta. Só rolo, viu? Ah, agora que eu vi que o maluco ainda tava numa X-ADV, mano. O bagulho é... Passa em qualquer buraco. Dá pra fazer maluquice com aquela moto. Tava andando daquele jeito, boroca, ó. Olha só a F-1000 zerada, mano. Zero. O bagulho tá zero. O bagulho é zero. Olha o maluco da Passat, mano. Entrou. Entrou muito louco. Foda-se. Aqui também é outro lugarzinho chato. Pra andar de moto. Fica com vocês apertado. Nossa, olha o tamanho da hora dos buraqueiros aqui que eu vou passar. Porque tá em pé, né? Vamos ver aqui não é radar. Radar não. Então vamos embora. Tá vazio aqui essa hora. É, tá vazio essa hora, né? Daqui 10 minutos. O cara só... 4h20, quando dá 5 horas, isso aqui não anda mais. Tá tudo travado. Tava dando seta pra lá. Entrou pra cá. Mas depois aí você fica putaço. Já viu, né? Aí não. Tá errado. Não tô querendo é estressado. Entrando seta pra um lado, entrando pro outro. Nossa, eu perdi a paciência, mano. É muita falta. Olha só o acordizão, mano. Porra, difícil de ver, hein? V6 ainda, hein? Coisa linda. Olha o tamanho do buraco, tio. Nossa, mano. Vem que eu tava olhando pra frente. Se eu quero naquele buraco ali, despercebido, igual eu tava olhando pro... Porra, tem hora que essa moto aqui tá brigando comigo no neutro. Ela não tava fazendo isso. Agora tá. Beleza, moço? Da hora. Anda bem? Anda. É a 650 essa, mas já anda bem pra caralho. É melhor do que a 1000 pra andar. A 1000 é muito grande. A 1000 é muito ruim, mano. Muito dura, mano. É, a 1000 pra andar no dia a dia assim não dá. Essa aqui dá. Ela fica um monte certinho no tamanho, né? Porque aquela fica fina. É, não, não. Esquece. Essa aqui dá pra usar todo dia. Tem que ter uma GS. Ah, tá, GS. Mano, é melhor coisa que tem, mano. Da hora. Tamo junto. Ó, o cara do acorde. Foda-se. O cara do acorde, foda-se. Ó, o motoco, ó. Cachorro louco, ó. Se liga. O motoco é cachorro louco. Ó, dá uma olhada, já dá uma olhada. O maluco já vai aqui a milhão. Foda-se. Vamos seguir o motoco. Vamos seguir o motoco. Caracas, eu juro. Eu falei, nossa, aquele buracão ali. Se eu caio, mano, tá muito buraco, velho. Ó, o motoco vem a milhão e já é, não. Eu já nem saber, ó. Ó, ele vai entrar ali, eu vou fazer igual a ele. Ó, já deu aquela jogada. O cara é cachorrão, cachorrão, mano. Se liga. Ó. Tinha uma GS 800. Pá. Ou será que era uma F800? Tinha GS 800? Agora eu fiquei na dúvida. Sabe quando dá aqueles brancos assim? Você fica, hum, será que tinha aquilo ali que ele falou? O maluco acelerou, ó. Acaba um enroladaço. Imagina, ele tá no... Da, 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 da. Ó, eu tô andando de buenas aqui, ó. Seguindo ele, ó. Se liga. Ele já tá a milhão ali, ó. Mano, tá no limite da motoca dele, velho. Certeza. Bom, galera, é isso aí. Já tô chegando aqui na Honda. Acabando aqui o rolê de hoje. Mas já vou chegar aqui. Pegar outra motoca. Se bober, eu já meto marcha aqui gravando pra vocês já também. A gente já manda mais um videozão aqui, ó. A motoca do Harley e do brother, hein. Tuki, 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 tuki na 883 aqui, hein. Quem aguenta, quem aguenta. Tô fora. Eu passei isso aqui. Essa motoca fica em chá aqui quando você acelera. Vamos ver aqui. Tá verde, tá verde, verde, verde. Com licença, com licença. Pessoal, com licença. Com licença. Espero que eu não tenha passado em nenhum radar ali. Com licença, com licença. Pessoal, eu estou passando aqui. O Lucas falou. Depois que passar o Chape, primeira direita. A moto, a Honda, você sai daqui, né. Então, um pouquinho mais pra frente ainda. Um pouquinho mais pra frente. Então, você sai ali, pá. Caceta, não. Maior corre que eu vou ter que fazer aqui hoje. Ainda assim, aqui no cartório. Será que dá uma 4h20? Eu não vou poder pegar muitas explicações do Wendell. Hoje, quando ele for falar da motoca. Ele falou. Passou o shopping, a primeira direita. Aí, depois, esquerda, direita. Vai dar na rua de frente com a Honda. Será que o Lucas, pela primeira vez, conseguiu me passar um caminho certo? Porque o Lucas, vocês estão ligados, né. Ele é perdidaço, né, galera. Vai, irmão. Passa aí com a sua motoquinha, vai. Tá ligado que você não ia deixar ela entrar. Pala. Essas motoquinhas aí, que os caras têm essas motinhas pequenas, eles não têm paciência. Porque eles acham que você não vai passar nos lugares que ele passa. Daí eles passam. Daí eles ficam tudo putinho. Nossa, parou pra mina atravessar ali, mano. A mina atravessou no vermelho. Saiu. Esquerda. Aí, depois, o Lucas falou, primeira direita, mas não é nessa. Ai, caralho. Era ali a Honda. A Honda é ali. Não sei nem o que faz pra ir ali na Honda agora. Vamos ver. Vou tentar ir por aqui. Vamos ver se dá. Eu tenho que dar um rolezinho. Bom, é isso aí, galera. Quem quiser aproveitar aí pra ver um vlog com a família, um rolezão aí com a família, clica aí do lado esquerdo, bolinha do lado direito. Tamo junto, é nóis. Valeu. Olha o cara aqui, mano. Quase. Muito 잘 avisado. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. É o cara.